Toyota Hilux Flex geração tubarão, óleo milionário agarrado na orelha para fazer uma checagem de suspensão, essa aqui vai ser uma revisão periódica senhoras e senhores, troca de óleo dela, ela está nesse exato momento com 151 mil quilômetros rodados, a troca de óleo ela foi feita com 149, então óleo do motor está com 2 mil acima da troca, óleo milionário agarrado na orelha, esse rapaz é um menino de ouro, hoje eu falo essas coisas, o pessoal fica mal dando essas frases, eu vou chamar você de menino de diamante vamos usar, vamos inventar um jeito né, vamos falar que é raspado, não sei, então senhoras e senhores, é lapidado, sei lá, então o que acontece, a gente vai fazer a troca de óleo periódica dela, vamos checar as quilometragens dos, dos, dos lubrificantes de transmissão, diferencial, câmbio, certo, e nessa nossa, ainda não levantamos a caminhonete, melhor tá fazendo o que? é checando a folga de suspensão, o ideal sempre é você fazer dessa, esse jeito de ver folga na suspensão, ó lá, milionário olhou, coloca o macaco, tira a pressão da suspensão e levanta, principalmente essa que tem calça, detalhe, levanta de novo aí milionário, é só, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui o detalhe, da segurança, você não pode forçar o elevador, ele vai levantar lá, e olha o pneu traseiro, tá apoiado no chão, tá vendo, então o elevador fica praticamente parado, ó, vai ficar parado o elevador, vai levanta lá, e aqui o pneu tem que estar obrigatoriamente no chão, o traseiro, tem que estar obrigatoriamente no chão, beleza, sensacional né senhoras e senhores, vocês viram aí, então vamos lá agora, melhor, tira, tira lá, vamos ver, vamos olhar no nível aqui, é, é, vamos antes de nós soltar ele, e como eu falei pra vocês, esse óleo do motor está com 12 mil quilômetros, Toyota Hilux Flex, eu vou confirmar o ano certinho, mas se não me engano é 18 essa caminhonete, já sai 18, vamos confirmar o ano dela, e olha só, vamos ver esse nível do óleo com 12 mil quilômetros, olha lá, olha aí senhor, vira um pouquinho pra lá, vira, vira, vira a vareta, olha aí senhoras e senhores, dá mais uma limpadinha, e olha, vamos lá, motor flex, motor cicloto, flex, gasolina, álcool, ele geralmente o óleo do motor não não empreteja como o motor adígio, o pessoal sempre fala isso, beleza, e é verdade, olha lá, o nível está bem aqui, olha lá, vira, dá uma girada, olha aí, então senhoras e senhores, vocês estão vendo aqui, 12 mil quilômetros após a troca, o motor permanece, a cor, neste caso não é indicador de qualidade, porque o motor, repito, porque sempre alguém fala isso, repito, o cicloto não escurece o óleo, certo, mas está no nível, cumpriu as funções, guardar no motor, agora vamos levantar, tem uma folguinha desse lado aqui, né milionário, é não, mas era porque estava com a chave travada, ah tá, não, não tem folga nenhuma senhoras e senhores, então aqui, a princípio aqui, a suspensão está ok, vamos erguer a caminhonete agora e vamos dar uma olhada para fazer, isso aqui que eu estou apresentando para vocês é uma troca de óleo no protocolo Águia, é uma, na verdade, troca de óleo, é, é, está errado, inclusive esse termo, a gente chama de revisão Águia, certo, chama de revisão Águia, óleo milionário vendo rolamento, certo, conferindo rolamento, portanto vocês estão, é dessa maneira que a gente troca o óleo aqui, não é só colocar o óleo, solta correndo, não, tudo isso que vocês estão acompanhando aqui é o nosso protocolo de troca de óleo, que vocês vão acompanhar aqui, nessa revisão em tempo real, se tiver na hora de trocar o óleo de câmbio de novo, que eu trocamos quando que a gente comprou, vamos ver a quilometragem e aí a gente vai ver também se troca de óleo, se não será só o do motor também, como eu falei, vamos pegar o histórico da caminhonete e vamos olhar a quilometragem dos outros lubrificantes da câmbio de uma 4x4 de uma Toyota Hilux, 151 mil quilômetros, olha o milionário, conferindo, folga de bucha de bandeja, sensacional, né, ele já conferiu no chão com o macaco, mas tá fazendo de novo uma conferência pra ter certeza que tá tudo ok, e aquela detalhe de Toyota Hilux, né, então você é muito toiopeiro, né, então, tá, você tá vendo algum vazamento nesta caminhonete, tô vendo um aqui ó, essa bieleta ali, chorou a coifa dela, pode trocar, vai começar a fazer barulho, já tá com folga essa aí, mas essa aqui, então, duas bieletas aqui agora, duas bieletas, bucha da barra, bucha de bandeja tá ok, esse peito de aço irá tirado fora, a gente remove o peito de aço, lava e coloca no lugar, ó, ele tem três peitos de aço, o milionário vai tirar os três peitos de aço, lavar e colocar novamente no lugar, ó lá, conferindo folga do rolamento do cardan, folga em cruzeta, cruzeta, tem mais problema em Hilux, é essa traseira que troca mais, e essa aqui, quando ela estraga também, ela faz vibração na caminhonete, tem até vídeo, sensacional, ó, alinhadinho, ó, graçadeira pra baixo aqui, aqui, aqui e aqui, já falei sobre alinhamento de cardan, né, tem um vídeo de vibração de Hilux, esse vídeo aqui, ó, neste vídeo, eu mostro essa cruzeta estourada e a caminhonete vibrando, que parecia que o mundo ia cair, olha lá, senhoras e senhores, então, vocês tão vendo? Então, a gente vai fazendo essa checagem geral na caminhonete e depois de tudo, protocolo Águia. Netão, tira o cardanho fora pra lavar, Netão, eu não aguento meus olhos sensíveis, quando a graxa azul passa ali, me agride meus olhos, então, feche seus olhos na hora da graxa azul, feche esses olhos seus, ouve, toma jeito de homem, pelo amor de Deus. E pelo pneu da caminhonete, vocês tão vendo que ela é de uso brutal, né, senhoras? Vocês tão vendo que ela não é do uso comportado, não, não é pra shopping, olha aí, a gente tava examinando o pneu pro cliente aqui, certo? Na próxima, vamos ter que fazer uma troca de pneus, vamos fazer um rodízio hoje, vamos fazer um rodízio hoje. Ó, escutei o melhor falando ali, ó, jogo de pastilha, hoje será feito um rodízio, e aí a gente, na próxima, vamos alinhar para trocar o, fazer a troca de pneus. Claro, nós estamos, o cliente, né, ou ele faz aqui conosco, ele com o pneu que traz, a gente monta, ou ele coloca em algum outro lugar. Então, o milionário tá aqui já, repassando aqui o que precisa. Então, aqui, viu, no primeiro, nessa pré, essa pré-avaliação do serviço aqui, detector pastilha, busca de adaptador, bieleta, e... Por enquanto, foi o que eu ouvi eles falando aqui. Então, a gente vai, daqui a pouco eu conferir, aquela mensagem eu sei que tem 151, porque foi eu que coloquei a caminhonete aqui, no elevador. Lembrando, que era pra ser trocado com 149, e aquele óleo que vocês viram, eu mostrando o nível, está com 12 mil quilômetros. E 151, ou seja, andou 2 mil quilômetros a mais do que o previsto na troca de óleo, de 10 mil, de 10 mil. Mas vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar depois o serviço elaborado, a execução do serviço, após a vinheta. Senhoras e senhores, saltações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Aguento Mecânica 4x4 Sinop do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1. Assista um vídeo e fique fã. Existem pessoas que ficaram fãs do nosso canal, além dos comentários, nota 10, né? Senhoras e senhores, vos apresento a troca de óleo do protocolo Águia. O padrão que a gente tem aqui para fazer a troca de óleo do motor. Na verdade, como eu disse na introdução, é uma revisão a cada 10 mil quilômetros. Por isso que temos a caminhonete Flex, em plena forma, com 150 mil quilômetros rodados. Ela já está conosco, se eu não me engano, desde 60 ou 70 mil quilômetros já. Olha, impressionante, né? Impressionante. Mas vamos lá, que vocês querem ver a caminhonete? Certamente que sim. Se vocês prestarem atenção na imagem ao fundo, o milionário estava removendo os peitos de aço, como eu falei para vocês, que seria feito para a gente poder avaliar o motor embaixo e fazer aqui, olha aí a riqueza do mundo, alimento, alimento, tudo isso aí é cana de milho, certo? Aqui o milionário está... Olha só, a baba de águia deixa a marca, hein? Nunca teremos problema com esse... Com esse... Com esse parafuso aqui de não sair. Porque a gente lubrifica ele. Sensacional, hein? Sensacional. E agora, como vocês sempre pedem, mostra a troca de óleo, beleza. Olha o óleo saindo. Tem um vídeo que o cara falou, vocês não trocaram porque eu não vi. Então vamos mostrar, vamos mostrar tirando e colocando aí, ó. O óleo de uma caminhonete flex é dessa maneira, certo? Ele sai praticamente entre aço com a cor não tão escurecida. Já no motor a diesel, você coloca o óleo na hora, você dá partida para acertar o nível e já está preto. É impressionante. A gente não tem um motor a diesel mais antigo. Então, Zé Frizinha, você que falou que não viu o óleo saindo, olha ele saindo aí. E claro, ele não está tão escurecido aqui, onde tem incidência de luz, atravessando o fluxo da drenagem do óleo queimado. Mas aqui no coletor, onde uma porção se ajunta, se agrupa, como é que ele fica esclurecido? Então sim, não fica tão quanto, mas fica sim. Certo? A Hilux, como vocês sabem, tem aquela travessa ali. Deixa eu dar um zoom na travessa. Tem a travessa dos chassis ali, ó. Que aí, quando está do meio para o fim, olha lá, está acabando, o óleo pega lá. Não tem jeito. Faz parte do tema. Não tem condição. Não tem... Já tentamos colocar ali uma calinha ali, um negócio, não dá. Aí, o que a gente faz aqui no protocolo Águia? Primeiro, que vai ficar ali escorrendo esse fio de azeite até que ele praticamente saia... Só fique só uma gotinha. E segundo, depois a gente limpa essa travessa aí que triscou, está escorrendo o óleo por ela ali, ó. Então, o problema não é a travessa sujar. O problema é ela permanecer suja após o serviço. O filtro de óleo lubificante está bem aqui, nessa posição. Na hora que você faz a troca dele, também pinga um pouco por essa região aqui, aqui nesse local. Então, será feita também a mesma higienização aqui e ali. Os peitos de aço foram tirados. Olha aí, ó. A palha do milho. Palha do milho. Nota 10, né? Aí eu falo pra você, como é que veio parar essa cana de milho aqui? É porque o cliente andou na lavoura, examinando a terra, olhou como é que estava a colheita, como é que estava a produtividade, a perca na colheita, enfim. Show de bola, né? Show de bola. Então é isso aí. Camionetes aqui no Sinop Mato Grosso, elas são usadas no lugar, do jeito que foram fabricadas para usar. nada contra, gente. Nada contra quem usa caminhonete para passear, para ir para o shopping, nada contra. Se você quer ter caminhonete, compre. Não fica dando moral para a Zé Frizinho, não. A maioria das pessoas que dão, para mim, um... como eu já comentei com vocês, os shorts do canal, os vídeos de 59 segundos, é o que mais para a curva de rio. É cada pérola, cada pérola, que é impressionante. O... O... Aquele do pneu do S10, que estragou o diferencial, que eu falei, e dentro de outros fatores, o tamanho do pneu influenciou também na quebra do diferencial, um monte... Seguidores de Boris Barnes, um monte de Boris Barnes, falando que o 65, que os dois pneus eram 65, a altura é a mesma, só mudava a largura. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Recapitulando medidas de pneu, vamos lá. Essa caminhonete que estamos filmando, ela é... Cadê? Acabei de ver aqui. Olha aqui. Ela é 2657017. Certo? Então vamos lá. Esse 265 aqui, é 265 milímetros na banda de rodagem. Na banda de rodagem. Aqui, ó. Daqui. Aqui, tem 265 milímetros. Esse 70 aqui, ele é 70% da banda de rodagem em altura de perfil. Ele é 70% da banda de rodagem em altura de perfil. E R17 é o aro 17, que é o diâmetro da roda. Portanto, se a largura, se o tamanho da largura muda, a altura também muda. Se a largura mudar, a altura também muda. porque o número da altura do perfil é porcentagem em relação ao 265. E aí você vê pessoas falando que, no caso eu, tinha que estudar a medida de pneu. Hã? Hã? Cazzo! 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 Pelo amor de Deus, gente! Em tempo real, vocês viram o fio de azeite se transformando em pingo. Esse aqui foi o cúmulo do sincronismo, hein? Sensacional, senhoras e senhores. Olha lá. Aquilo que era um fio de azeite virou um pingo e vocês observaram. Aí o milionário já foi levar os peitos de aço para lavar. Porque ele vai lá, lava os peitos de aço e depois ele faz o quê? Ele vem e coloca o... Quando ele voltar com o peito de aço aí já vai estar praticamente drenado todo esse óleo do motor. Show de bola, né? E como não podia deixar de ser, sangue espanhol da melhor qualidade. 5W30, full sintética para motor a gasolina. Show de bola? Sensacional, né senhoras e senhores? Sensacional. Aproveitando o serviço de revisão dessa Flex, olha o que temos aqui. Mitsubishi Triton 2022-23. Essas últimas. Olha a frente, essa frente é linda e a Mitsubishi vai e tira ela, hein? Mitsubishi vai e tira essa frente. Bom, trocando pastilhas. É a segunda troca de pastilha, a caminete está com 60 mil quilômetros. Se eu não me engano, essa referência aqui é... E com 20 não, 18 mil alguma coisa, rachou, comeu desigual, aqui está bem mais fino do que desse lado. Aí eu falei para o cliente, vamos botar um aqui que é melhor que a original. ferodo de cerâmica, já está montando ali, ferodo de cerâmica. Melhor, eu vou dizer para vocês que é melhor que a original, mas está no nível da original. No nível da original. E vamos monitorar agora, você vai fazer mais quilometragem do que essa que foi trocada aí, ó. Você vê até o acabamento da pastilha na mão do menino chinês ali, ó. Olha só como que é bom o acabamento da pastilha em relação a esse aqui, ó. Se bem que essa não é de cerâmica, né? E aquela é de cerâmica. E a pastilha de cerâmica realmente tem um acabamento superior. Então, não vamos comparar as coisas que são de categorias diferentes, beleza? Eu mesmo vou comparar a Pampa com o Triton. Né, Dimas? É verdade. Escutou essa música no fundo aí? Quem é das antigas aí da internet sabe que essa música era trilha de cerâmica do canal Hightowerk lá do meu amigo ADG. Vou falar que é meu amigo. O pessoal fica criticando ele, mas ele foi um dos tipo, os mentores intelectuais que eu comecei o canal a vender a 4x4. E aí, essa ferramenta que vocês estão vendo aí, esse funil Style, que você coloca o frasco de óleo ali. E ele tem um perfurador aqui. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco no próximo frasco que for colocado. Vocês vão ver aqui agora. Olha lá. Opa! Olha aí. Ele tem um perfurador. Ele tem um perfurador e uma peneira. Então, veja lá. Você coloca o óleo sem contato com a... com as mãos e, ó... nota 10, senhoras e senhores. E aí, eu vi esse funil lá no vídeo dele. Então, você assiste esses vídeos, claro, gente. Um bom escritor, ele tem que ser um bom leitor. E pra fazer vídeo de internet, você tem que assistir outros vídeos de mecânica pra você ver, ter alguma ideia, ver o que tá acontecendo, ferramental novo. E aqui, nesse BDA 4x4, a gente não imita ninguém. A gente aprende. Entendeu? A gente aprende aqui. E aí, eu vi essa ferramenta, achei muito interessante. Até pela vantagem do... do contato... do não contato com o óleo. Olha lá. Coloca lá dentro. E se por acaso... algum pedacinho daquele lacre lá cair, vai divulgar. Vamos ver se eu consigo encaixar. Vai filmar. Vai lá. Isso, ó. Então, vocês viram ali? Você colocou ali, perfurou. Isso aqui me lembra... Na vida, senhoras e senhores, nada se cria, tudo se transforma. Quando eu comecei na mecânica, os litros de óleo lubrificante vinham nas latas. Lata não. Era um recipiente que tinha a parede de papelão, em cima um tampo de lata, aí sim, metálico, e embaixo um fundo também metálico. E aí você tinha um funil perfurador, eu já tentei achar ele, é uma imagem dele, não achei ainda. Se alguém achar aquele funil, me fala aí. E aquele funil perfurador, você colocava a lata de óleo dentro, desse era como um copo, ele grande assim, que havia, certinho a lata de óleo dentro, e atrás tinha um gatilho. Aí aquele gatilho pressionava o fundo da lata e você apertava com a mão, porque se apertava, ele furava a lata naquele, mais ou menos, parece que foi aquele perfurador ali, e aí o óleo saía e ia pra dentro do motor. Foi assim que eu comecei na mecânica. Eu queria achar um funil daquele, pra pôr de enfeite em algum lugar aí, junto com a minha chave de roda cruz. Foi duas ferramentas que marcaram a minha, a minha, o meu início profissional. E aí quando eu vi esse, esse, essa versão moderna do, do funil perfurador, eu falei, rapaz, sensacional, eu vou comprar um, só pra, só pra ficar style. Show de bola, né? E claro, seus teores, vamos lá, bem devagarzinho, Leonardo, esse acho que vai dar pra filmar, que ele é menor o mesmo, vamos lá. Ó, e como sempre, arma secreta na troca de óleo. Arma secreta do protocolo Águia, é Bardal, em casa da troca de óleo, do tanque e no motor. Como é o Hilux Flex, vai usar Bardal Flex, o amarelinho, dá ele pra mim, Jonathan, por favor, e este aqui. Senhoras e senhores, Bardal Flex amarelinho, vai pro tanque na revisão. Nota 10, né? É por isso que a gente tira o filtro. Ah, outra coisa que eu falo, vai fazer, é isso aqui, ó. Trocar o óleo da direção, nessa revisão. Vai ficar o óleo da direção. Protocolo Águia, rolamento do filtro de ar, tá limpo aqui. Hum, e esse cheiro do B12, gente? Esse cheiro do B12, cheiro adocicado do B12, que eu acabei de sentir aqui, lembrando essa história do funil. agora eu voltei no tempo aqui, uns 30 anos do tempo, Eu tenho uns 30 anos, rapaz. E na troca de óleo que eu trabalhava, no posto que eu trabalhava, na troca de óleo lá, tinha bastante B12, só que na época só o turbo. E aí, esse cheiro adocicado do B12, sensacional. Sensacional. Troca de óleo no protocolo Águia. Vocês estão acompanhando a drenagem do óleo hidráulico. Olha a limpeza que o milionário fez no reservatório pra tirar o óleo. Aquele detalhe que eu expliquei pra vocês várias vezes, aquela sujeira que tinha aqui em cima, a gente limpa pra não acontecer da sujeira entrar pra dentro aqui na troca, ó. Ele tirou um pouco ali, eu falei, agora tira um pouco aqui pra gente fazer uma análise do óleo. Vamos colocar, guardar aqui, depois pega o novo, coloca junto, pra gente fazer uma análise, senhores e senhores. Então, vocês viram a troca dos filtros, troca do óleo do motor, a drenagem. E aqui, olha a prova do, a prova do, rodízio. Olha o rastro que o pneu deixou aqui, ó. Tá vendo, ó? Um rastro foi pra lá e um veio pra cá, ó. Fizemos o rodízio dos pneus agora. Ó, tirou o pneu aqui, aí bateu o pneu ali, colocou o outro lugar, aí foi, levou ele rodando até lá na frente, ó. Agora tá aqui. Quando acabar a revisão aqui, a gente vai montar ele, certo? Aqui tá a bilheta nova, a gente vai colocar a trocar. a bucha, a bucha do estabilizador. E aí o óleo do câmbio automático foi trocado com 114 mil, não tá na hora ainda. Entendeu, senhores e senhores? Então, a mulher vai fazer a troca do óleo de hidráulico, e aí a gente termina, em breve, a gente vai fazer alinhamento dela, pra conferir, e aí, uma revisão, protocolo águia. Que é isso, pessoal, caminhonete. Faça um orçamento sem compromisso. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Aproveitando o vídeo dessa Hilux Flex, mais uma troca de óleo aqui, vamos iniciar o mesmo processo dessa Hilux Diesel, mas olha isso aqui, senhoras e senhores. O novo tambor coletor de óleo queimado. Agora é da Bardal, ó. A gente fez aqui, acabamos de fazer, ó. Olha aí. Olha lá. Acabamos de fazer, senhoras e senhores. Ficou bom, né? Acabou de ficar pronto, aquele outro tá um tanto assim no fundo de sujeira, ó. Ou mais, assim, ó. Essa é a importância de trocar óleo e filtro. Então, tanto assim, o outro coletor. Agora tem um novo. Ele tá até leve, né, melhorar. Você falou? É, vai fazer mais. Ó, e falando nisso, olha o óleo preto do motor a diesel. Tá até fazendo barulho. Faz até barulho quando bate no tambor, ó. E olha aí. A diferença entre os dois, olha, os dois lubrificantes do motor. Até o cheiro é diferente. Estreia da nova ferramenta aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai ser necessário Deixa eu ver aqui Trocou óleo do diferencial como está na etiqueta Ó No arquivo de cabine Trocou óleo do diferencial GL5 Da direção Fez uma troca de óleo O do câmbio não Que trocou esses dias Nem toda revisão Necessita fazer essas trocas Essas trocas De peças que vocês viram Puxa óleo diferencial e direção Mas a nossa troca de óleo Obedece a verificação Que foi ilustrada neste vídeo E a nossa forma de trabalhar É essa que vocês viram Onde a gente lava o alojamento do filtro de ar Lava o alojamento do óleo Lava o peito de aço Para montar no lugar E faz as checagens Do ciclo de segurança da sua camionete Faz rodízio se você for pedir E faz tudo isso Que vocês vão compartilhar neste vídeo Gostou? Quer esse cuidado na sua camionete Cada 10 mil quilômetros Seja cliente da Águia Automecânica 4x4 De Sinop No Mato Grosso Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço So Tchau!